Chegou a 11 o número de cidades no Piauí que tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal por causa da estiagem e da seca. Sobre esse assunto nós vamos falar novamente ao vivo com o repórter Tiago Mello. Tiago, para saber quais são as providências que já estão sendo tomadas para ajudar esses municípios que passam por essa situação. Bom dia novamente. Bom dia, Nágela. O último município a entrar nesta relação foi Campo Alegre do Fidalgo, que fica a 532 quilômetros de Teresina, na região de São João do Piauí. Além dele, constam na relação de Seu Arco Verde, Dom Inocêncio, Coronel José Dias, São Francisco do Piauí, Betânia do Piauí, Curral Novo, Jacobina, Paulistana, Vera Mendes e Vila Nova do Piauí. Nós estamos aqui com o secretário de Estado da Defesa Civil, José Augusto, com quem a gente conversa a partir de agora. Secretário, bom dia para a população entender qual é a situação desses municípios. Falta água para consumo humano nesse momento, considerando aí que a principal causa para a decretação da emergência é a estiagem? Bom dia, Tiago. Esses municípios, 11 primeiros que foram decretados em emergência e reconhecidos pelo governo federal, há deles que de fato enfrentam uma crise hídrica. Há outros que nós estamos analisando para ver a extensão dessa crise. A Defesa Civil e Estadual, por ordem da governadora Regina, vem fazendo o trabalho correto, preciso, de atender, de socorrer aos municípios. Importante frisar que Defesa Civil não se faz de forma isolada. Já solicitamos informações à GESPESA e outros parceiros para saber a situação de oferta de água às populações em cada município. Não são só esses 11 municípios. Tem outros 40 municípios em análise e nós não deixaremos, como sempre foi feito, no momento oportuno, se necessário, chegar com água potável a essas populações. Claro, estamos em um período eleitoral, ouvindo, inclusive, a PGE, como é regra, e também dando ciência ao Ministério Público de cada comarca que esses municípios integram. Quando a Defesa Civil Nacional reconhece que tipo de recurso, para que tipo de necessidade os recursos de governo federal podem custear e podem ser usados? Bom, quando há um reconhecimento por parte do governo federal, os municípios que estão nesta situação de emergência, eles têm preferência, prioridade na análise dos seus pleitos, seja ele qual for. Também, dependendo do entendimento entre os órgãos, os bancos oficiais, está na lei, é legal, eles podem antecipar pagamento de aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais. Tudo isso faz parte de um conjunto para atenuar o sofrimento e a dor daquela família, daquela população que reside em um município com emergência. Nós temos a informação de que há 40 pedidos sob análise aqui da Defesa Civil Estadual. Em nível de Estado, se entra com que tipo de assistência e o que é que falta para se estabelecer e o final dessa análise, desses pedidos que constam? O Estado já está concluído, a Defesa Civil, a sua análise. Parte dele já foi concluída e inserida no sistema chamado S2ID, que é o sistema que nós trabalhamos, governo federal, Estado e município, para que possa o governo federal se pronunciar. Isso é uma análise, repito, criteriosa, porque isso gera benefício do ponto de vista para o município, ao pleitear recurso, apoio, mas também precisa muito mais responsabilidade. Não se pode usar a emergência como instrumento de aquisição, instrumento de contratação, seja para o empreendimento, seja para bem consumível, porque isso é muito grave, precisa ter muito cuidado. A regra é ter transparência. Portanto, nós ficamos focados somente na questão do fornecimento, do melhoramento de oferta hídrica para essas famílias. Muito obrigado, secretário, pelas informações que o senhor trouxe ao Notícia da Manhã. Nájula.